Oi, 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 um, dois, três, testando É os guris, pai Tô trocando o óleo do caminhão, eu vou já pra casa, você fez o almoço, não sei Se tiver feito, eu vou jogar a sua panela no mato Não se amostra na frente de um amigo não, porque amigo não defende seus pinhaços na casa não, viu? Feliz Me bateu com a luga do caminhão, ai, eu quei massa de matar, você não tá entendendo É, arranquei lá da Paraíba, menino, parei só eu no QTH, não para nem pra mijar Aí a nova fila, viu, negado? Aí a provada e testada, passada na casca do oi pelo Inmetro Essa daí eu tomei uma banda, acabei uma parede de sapato patinando pra entrar dentro do carro, você tá entendendo não? Tomar mais dois, eu decolo, se eu tomar mais dois, eu decolo Eu quero pegar o rumo de sangue, põe a cabeça pra morrer, eu pego Papalo, papalo Ei, chamado o Eduardo Inácio, ei, mano, ei, cara, você é o cara, viu? Você tem a senha, você faz o vídeo, vira volante, quando vai louca Uá, tá bom, meu brother, vou na casa, convitei força, alienígena, se comer, eu já comi, foi, as vitamina pra me curar do coronavírus Uá, ficar imune Eu disse, taca em busca do lenha, autorizado pelo capa 10, eu falei pra ele, não me responsabilizo pelos meus atos atuais, sob cabeça de efeito de estorpecentes Tá ligado que o cara tem direito de jogar 5 caras pra fora da estrada durante uma viagem Não joguei ninguém quando eu subia, né, cara? Eu tenho 5 em Aveiro, né, cara? São 10 pra essa noite, Crâmbia Esse tomate aqui pra Recife, como é o nome do rapaz que eu vou entregar? Ele já tá lá? Eu fui pra Recife, foi Tua carga é pra Belém, moço, que tu foi ver em Recife, pelo amor de Jesus Cristo Moço, eu mandei o carro pra Belém Cara, eu fui pra Recife, tomate Cê não entende, cara Movido por forças alienígenas Tô por cá, passando divisa de Los Angeles Daqui a pouco Beverly Hills E México vai ser o final do compromisso Tá bom Tô por cá da mole doida, movido por forças alienígenas A bicha, eu falei, deve ser balizamento Boei, colhe no escuro E quando eu olho, o senhor guarda, eu capito Pipi, pipi, eu olho Ele começou assim, não é bravo Passinho pra baixo, passinho pra baixo Eu falei, ele deve ser, que nem que ele quer Porque eu bote menos ou na caixa Bora cuidar, chocé Parazão de açúcar tá salvo, câmbio Bora ali em busca de conquistar mais um território Mato Grosso do Alto é o que liga Pois é, por cá nada mudou E caramba, bebê, hoje sai tudo E hoje tá tudo dominado Mente bolado, corpo fechado Ó, doidinho pra ser prostituído nas BRs, bebê Hoje quem faz o moito é nóis E hoje, a clock que faz o moito é amor Tá tudo o older, ninguém tem o chão Peçado que faz o naioção E hoje, o senhor vai envolver Pra mais um ihtimblo E hoje, ele deve ser, porque Deus deve serejado E hoje, o senhor vai eliminar E hoje, as何 que faça, seplace o peito é Senhor Ele deve ser